Olá, que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Aquele que começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje e vamos orar para que Deus hoje vá adiante de você, abrindo seus caminhos, removendo os obstáculos e te dando a vitória. Você pode já ir deixando o seu pedido de oração para o dia de hoje. E você que está pela primeira vez, aqui não se trata de religião, mas de Deus. A nossa oração é em favor de todas as pessoas. Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar. E eu gostaria que hoje, todo mundo já costuma fazer, mas você de maneira nenhuma, quando a oração terminar, você não saia. Porque eu tenho algo para falar a respeito de uma pergunta que me fizeram, a respeito de bruxaria. Me mandaram uma pergunta lá no Instagram, me mandaram uma pergunta a respeito de bruxaria. E essa pergunta que me mandaram, eu dei uma resposta que serve para todo mundo. Então, você pode ficar, quando terminar a oração, esperar para mim falar dessa pergunta e dar a explicação para todo mundo saber? A respeito de bruxaria, você pode? Então, tá bom. Eu vou fechar os meus olhos. Se você puder fechar, feche o seu também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós, meu Pai, entramos na Tua presença para a nossa oração, a nossa oração da manhã de hoje. E a Tua Palavra, meu Deus, que é a nossa força, a nossa luz, a Tua Palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor iria adiante de nós, abrindo os nossos caminhos, quebrando as trancas de ferro e nos dando a vitória. Então, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão para abençoar essa pessoa no dia de hoje e venha, através do Teu poder, dar a vitória que ela tanto deseja, dar a vitória que ela tem buscado, dar a vitória que ela tem pedido para o Senhor de corpo, alma e espírito, meu Pai. A vitória na família, a vitória na vida financeira, a vitória na vida sentimental. Então, estenda a Tua mão para dar a vitória e para fazer, meu Pai, o milagre acontecer na vida dessa pessoa. São muitos, meu Deus, os que estão sofrendo, são muitos os que estão desesperados, são muitos os que estão aflitos, são muitos os que não sabem nem para onde ir, meu Pai. Mas o Senhor vai colocar as mãos para abençoar essa pessoa e vai ajudá-la, meu Deus. E o que estiver na frente, o Senhor vai remover. Eu te peço, meu Pai, por todos que oram comigo agora, independente da religião e da denominação. Eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque a Tua mão em cada pessoa. Assim como eu coloco a minha mão aqui neste livro que tem os nomes, então coloque a mão em cada um que tem o nome também neste livro. Abençoa, meu Deus, esse copo com água, esse pão, este documento e essas peças de roupa que essa pessoa todas as manhãs deixam para ser consagrado nessa oração. Abençoa também todos os dizimistas abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medida. Meu Pai amado, meu Deus querido, que no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus e meu Salvador, o Senhor venha estar com essa pessoa. Venha atender todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários e no chat do canal. nós, meu Pai, entregamos esse dia nas Tuas mãos e estamos certos de que o Senhor estará indo na frente abençoando essa pessoa. Nós, meu Pai, oramos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo, diga graças a Deus. Repete assim, em nome de Jesus, onde eu colocar as mãos, Deus vai abençoar. Amém. Prontinho. Graças a Deus. Muito bem. Você que vai ouvir o que eu tenho para falar da mensagem, a mensagem é a seguinte. Uma uma senhora me mandou lá no Instagram a mensagem assim. Ela falou assim que ela está com muitos problemas na vida dela. vários problemas. E ela encontrou uma pessoa na internet e essa pessoa dizendo que é profeta. Que é profeta. e ela conversando com essa pessoa pediu oração. E essa pessoa falou para ela o seguinte, olha, o seu problema é que fizeram uma bruxaria para você para destruir a sua vida. Aí ela perguntou para a pessoa, o que eu posso fazer para tirar esse mal para a minha vida e para a frente. Aí essa pessoa falou assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer oração para você e Deus está me revelando, olha só, Deus está me revelando que você deve fazer um propósito com ele de mandar uma oferta. Você tem que mandar sete vezes a mesma oferta e essa oferta é baseada no Salmo 111. Então, o que que esse esse indivíduo que se passa por pessoa de Deus falou para ela? Que para desmanchar a bruxaria ela tinha que mandar sete ofertas, parece que era uma por semana, parece que é assim, não me recordo aí, porque eu estou falando agora de cabeça, que eu li lá, é meio longo o texto. E ela tinha que mandar uma por semana, uma oferta por semana de 111 reais na conta dele. Aí ele ia fazer oração, ele ia fazer o propósito também de sete semanas e a bruxaria ia ser desfeita. Aí ela achou, ela falou, tudo bem, não falou mais nada. Aí ela encontrou aqui o canal, encontrou aqui o canal, começou a acompanhar e ela viu falando do Instagram, o que que ela fez? Ela foi lá e mandou uma mensagem perguntando para mim a respeito disso. Aí o que que eu falei para ela? Falei, olha, amiga, é o seguinte, isso daí é gente vigarista. É gente, toda pessoa que pede dinheiro para orar por você é vigarista. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode ser, no caso esse é o tal de um profeta, Ah, falta até o nome dele lá, esqueci o nome lá, não sei se é, bem, deixa para lá. profeta, pastor, bispo, missionário, irmão, irmã, seja quem for, pedir o dinheiro, pedir o dinheiro é enganador. Para desmanchar a bruxaria, para desmanchar a feitiçaria, é oração forte em nome de Jesus. É o que eu faço sem dinheiro nenhum. Aí eu passei para ela uma oração. Eu mandei para ela uma oração e falei, olha, você vai fazer esse propósito sem dinheiro nenhum com essa oração. E ela então, naturalmente, ela começou a fazer. E vamos aguardar que Deus vai abençoar ela. Então, preste muita atenção. Se você também, também, você sente que o seu problema é espiritual, é espiritual, alguém te fez alguma coisa, alguém jurou que ia acabar com você, alguém ficou com raiva de você, alguém fez alguma coisa. Se você sente isso, então, para resolver isso não é difícil. Não é fácil também, mas também não é difícil. Não é difícil, não. E não envolve dinheiro. Você não precisa gastar nada, nenhuma moeda. Precisa comprar nada, nem dar nada, nem pegar carne, nem mandar oferta para ninguém, nem mandar pix para ninguém. O que você precisa é de alguém que ore por você e que você também tenha fé. Então, preste muita atenção. Agora, terminando aqui, aqui a minha palavra, fica aqui o preto e aparece um quadrado, uma bolinha, um quadrado. No quadrado, eu vou colocar a oração, a oração que eu mandei para ela. Então, se você clicar no quadrado que aparece a oração, você vai encontrar a oração. Tudo bem. Tem mais um meio para você encontrar. Se você for agora, agora, lá no meu canal do WhatsApp, se você for agora lá, a oração eu coloquei lá. Ela já está lá. Já está lá no meu canal. Mas, se você for agora, canal do WhatsApp, pastor José Carlos? É. Nós temos o nosso canal do WhatsApp. Então, o que você faz? Você vai aqui embaixo, na barra de descrição, aqui tem lá, o WhatsApp. Você vai encontrar Instagram, não sei o que lá, e você vai encontrar o WhatsApp. Canal do WhatsApp. Nos comentários, é a mesma coisa. Você clica no link, que geralmente é azulzinho, você clica, vai cair lá no canal, vai aparecer a minha foto lá, tal, vai aparecer lá no canal. Lá, você tem que colocar lá para seguir, porque daí você acompanha, e já vai estar lá. a oração está, porque eu coloquei lá. Você entendeu? Então, aí você vai encontrar a oração para isso. E qualquer pessoa que você sabe que está sendo vítima disso, e que já até mandou dinheiro para os outros, pega a oração, manda para a pessoa. Então, pode clicar agora aqui, no canal do WhatsApp, que você vai encontrar a oração lá. Tá bom? Mas, encerrando aqui, terminando aqui agora, terminando, também é para aparecer. Se não aparecer aqui, você tem que ir lá no canal do WhatsApp. Você clica aqui na oração, que vai cair janela. Aí você já ouça ela agora, ou guarde para ouvir mais tarde. E lá também eu estou explicando tudo sobre bruxaria. Tá bom? Então, o WhatsApp aqui, aqui, ou aqui agora, vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Num desses cantos aparece. Aparece uma bolinha, e aparece o quadradinho que vai ter a oração. Mas, não conseguiu achar? Vai no WhatsApp. Se não conseguir achar, nem desse jeito, não conseguir achar desse jeito, você vai no Instagram, e fala, pastor, me envia a oração forte contra a bruxaria. Só fala isso, me envia a oração forte contra a bruxaria, que eu te envio. Tá bom, então? Então, o WhatsApp aqui embaixo, ou manda lá no Instagram, mas melhor ir no WhatsApp, aqui no link. Mas, é para aparecer aqui no final. Deus te abençoe. Bom dia. As bênçãos de Deus são gratuitas. É para aparecer agora, aqui a oração. Tchau. 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 Tchau.